. Acho que é uma oportunidade para as pessoas verem que o Brasil tem gente interessada em internet, interessada no mundo digital, em tudo que está rolando. Acho que é uma prova de que o web no Brasil é muito forte e que as pessoas têm que ficar muito atentas para isso. É importante ver que reúne um público interessado nesse assunto e quando tu vê a lista de palestrantes, a lista de atividades, a lista de coisas para fazer, realmente um programa imperdível para quem está interessado em ver e descobrir o que é o mundo digital no Brasil. Se é o futuro eu não sei, mas acho que é uma ferramenta que está aí cada vez mais para as pessoas querendo usar e querendo dizer muita coisa rapidamente, de um jeito que as pessoas entendem. Acho que o termômetro disso é que já está começando a aparecer muita piada com gráfico, com infografia. Então acho que já está caindo o gosto da galera. No último ano acho que é isso, essa popularização. Começou a aparecer muito blog, muito flickr, veículos impressos online, TV que não utilizava muito, agora está se utilizando, percebeu a força dessa linguagem aí. Então acho que de um ano para cá acho que é isso, a presença em todos os veículos de comunicação. Isso é muito bom, porque basta um mouse na mão e uma ideia na cabeça e o gráfico está pronto. A gente não precisa de mais nada para fazer um baita gráfico, os dados estão aí para quem pegar, então quem quiser se destacar é só aprender a fazer e fazer bem. e aí